Gostaria de saber se posso replantar primaveras, pois a minha tem mais de 30 anos e já não floresce mais, adubo sempre. Eu achei estranha essa pergunta porque quando a gente fala em replantio, geralmente a gente fala de plantas que estão em vaso. E em plantas que estão em vaso se costuma replantar a cada dois anos. Então uma planta de 30 anos que ainda não foi replantada deve estar muito necessitada de replantio. Então se é uma planta em vaso, realmente eu acho que você deveria replantar ela, trocar o substrato, fazer um bom manejo. Mas se essa planta está na terra, não faz o menor sentido replantar, porque na terra a planta vai atrás do nutriente. Então você não precisa replantar ela, não tem a menor necessidade. Uma coisa que pode estar acontecendo é a planta, seria interessante fazer uma poda. Às vezes ela está sem poda e acaba não florescendo. E para a primavera a poda é muito importante. O que acontece muitas vezes também é que muda a condição de luminosidade. Ah, mas Raquel, eu não troquei a planta de lugar. Como é que mudou a luminosidade? Às vezes você não trocou a planta de lugar, mas construir um prédio do lado de onde você deixa a sua planta. E esse prédio está sombreando a sua planta. Ou então uma árvore cresceu naquele local e também passou a sombrear ela. Você não mudou ela de lugar, mas ela mudou a condição de luminosidade que ela tinha antes. E agora ela não tem mais aquela luz e passa a não florescer. Então isso acontece também. De qualquer forma, a poda e uma boa fertilização com fósforo e potássio vão dar uma energia extra para a sua planta. E se ela está em vaso, pelo amor de Deus, replante essa buganvilha para um vaso maior. Troque uma boa parte do substrato. Faça uma poda de raiz, uma poda da parte aérea que ela vai florescer de novo. E aí E aí Tchau, tchau.